Felipe, mestre, você enxerga algum problema de governança na Multilaser pelo fato do secretário da Educação do governo de São Paulo ter participado da empresa indiretamente? Então, eu não enxergo um problema de governança. Eu enxergo que a gente vai meter um processo naquele cara, porque assim, ele entrou para o cargo, assumiu o cargo no governo, e aí ele teve ações lá dentro, e aí o que o governo de São Paulo falou foi que assim, ah, não, mas tudo bem, a gente não vai, a gente não vai mais, a Multilaser não vai mais concorrer pelo Estado de São Paulo. Não, 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 não. Você quer fazer o que você quiser com a sua vida, você faz. Agora, o fato de você assumir um cargo público faz com que você tenha que ser o cara idôneo. A gente da Multilaser deveria continuar concorrendo a possibilidade de contrato com São Paulo, e sinto muito. você que não deveria ter assumido o cargo, não a gente que perde possibilidade de competir por contrato com São Paulo, certo? Então, assim, acho que, novamente, pouca informação ainda sobre a situação. Eu ouvi isso ampassando, assim, muito de leve, numa matéria da CBN, comentando isso, e o que foi comentado lá é, ah, a gente não vai mais negociar contrato com a Multilaser. Meu amigo, você não pode fazer isso. Você quer assumir teu carro, que você assume teu carro que você se isenta da Multilaser, ou você não assume porque você tem algum tipo de vínculo ali, mas a Multilaser não deveria perder contrato nenhum porque você resolveu assumir um cargo no governo, sinto muito. E aí, justamente, é o que a gente tem que ter. Acho que ainda tem muito pouca informação para fazer julgamento sobre a situação. Mas é... já foi levantada a situação, já é pública e notória. A gente viu o Tarsísio demitindo o cunhado, acho que no mesmo dia que ele indicou o cunhado como assessor especial, eu estou botando aspas para a galera do podcast, como assessor especial. Então, assim, isso daí já é público. Se der algum problema, a gente vai rapidamente ficar sabendo e o Tarsísio mostrou que ele não é do tipo que afrouxa para desonerar, para exonerar, desonerar, para exonerar quando é necessário. Então, assim, ainda falta informação, mas não acho que a gente vai incorrer em nada negativo, não. Felipe! Ele era co-CEO e fazia parte do conselho de administração da empresa no ano passado. Então, volto a reforçar. No ano passado, outra vibe, e acho que ainda falta informação. Assim, ele estando isento da coisa como um todo, não tendo mais vínculo com a operação, eu não vejo problema. Mas aí, assim, eu não ver problema quer dizer zero, certo? O que tem que ver é a regulamentação do governo de São Paulo, como é que aquilo ali é regulamentado para esse ponto? Tem problema? Não tem problema? O que teria que ser feito? Teria que ser vendido as ações? Não sei se ele ainda tem ações lá dentro. Eu não saberia julgar ali a regulamentação da empregatícia do Estado de São Paulo, do governo de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, não lembro qual é o órgão. Mas, assim, não deveria ter reflexo negativo para a Multilaser, porque a tua escolha de emprego não deveria afetar a nossa capacidade de brigar por contrato e competir em licitação. É basicamente esse o ponto que eu acho que é problemático. Mas vamos ver o que acontece. Acho que ainda falta informação. que eu acho que é um negócio.